Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Processa PagSeguro para ressarcir fraude aplicada por cliente. Que babado, hein? Que baracobaco! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Santander Processa PagSeguro para ressarcir fraude aplicada por cliente. Santander perdeu na justiça, fez acordo com vítima de golpe de boleto falso e processou o PagSeguro para reaver valor pago em indenização. Vamos entender o caso. O Santander processou o PagSeguro na justiça após ser condenado a indenizar um cliente que caiu no golpe do boleto falso. A cobrança foi feita usando o nome do banco. No entanto, ao depositar o dinheiro, a vítima notou que o valor foi enviado a um cliente da PagSeguro. Você confere a seguir os detalhes dessa novela. Santander fez acordo com a vítima de fraude. Após cair na fraude bancária, o homem pediu uma indenização do banco por danos morais que, segundo ele, foram sofridos pela negligência do setor de atendimento em resolver o problema. A empresa contestou a versão da vítima e alegou que não tinha responsabilidade por se tratar do crime cometido por um terceiro. De acordo com a instituição financeira, o cliente deveria ter tomado cautelas e providências para evitar constrangimento. O juiz da vara única da comarca Soliana, Ocenivaldo Santos Costa, deu razão à vítima e condenou o Santander a pagar uma indenização de R$ 4 mil pelo golpe do boleto falso. Além disso, a companhia ficou responsável por retirar o nome do cliente do órgão de restrição ao crédito no prazo de cinco dias. Caso descumprisse a medida, ela deveria pagar uma multa adicional de R$ 200 por dia. Desfavorecido na decisão em primeira instância, o Santander fez um acordo extrajudicial com o cliente para extinguir o processo. Apesar da condenação, Costa autorizou o compromisso entre as partes, o que levou a indenização a ser paga pelo banco a diminuir para R$ 1.943. Justiça obriga o PagSeguro a indenizar Santander. Não satisfeito, o Santander entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, contra o PagSeguro, plataforma onde a conta usada para aplicar fraude do boleto falso estava hospedada. A segunda vara civil do Fórum de São Paulo recebeu o caso. O juiz Renato César Acácio de Azevedo Borsanelli esclareceu que o Santander entrou com uma ação principalmente para reaver o valor perdido ao cliente. Em contestação, o PagSeguro também se isentou de responsabilidade, alegando que não participou do primeiro processo e por isso não poderia ser condenada a ressarcir o banco. Mas o magistrado concluiu que a empresa, com o meio de pagamento, fez parte da cadeia em que a fraude se operou e, portanto, não poderia se colocar de fora do processo. Em justificativa, Borsanelli citou o Código de Defesa do Consumidor, CDC. O juiz ainda se baseou em uma interpretação do Superior Tribunal de Justiça que responsabiliza instituições financeiras por danos gerados em casos de fraude e operações bancárias praticadas por terceiros. Na avaliação do magistrado, o PagSeguro agiu de forma imprudente ao permitir o golpe. Sendo ela uma prestadora de serviço, deveria melhor zelar pelo interesse de seus usuários e também pelo interesse público, apontou Borsanelli na sentença. Ao fim do documento, o juiz condenou o PagSeguro a pagar 1.943 de indenização ao Santander, além de cobrir as custas do processo. O Santander informou ao Tecnoblog que não comenta casos em andamento na Justiça. A reportagem entrou em contato com o PagSeguro, mas não obteve resposta da empresa até o horário da publicação dessa matéria. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Nós pegamos a matéria aqui do Tecnoblog para trazer para vocês esse caso. Não é fácil, tá gente? Muitos membros que sofreram um caso parecido, que entraram com a ação, alguns tiveram êxito, um caso como esse, e outros não teve êxito. Outros não tiveram êxito. Então, eu estou trazendo para vocês saberem aqui, porque às vezes muitos de nós passamos por isso e alguns clientes processam a instituição porque caiu no golpe do boleto falso, alegando que o banco é responsável por isso. Eu trago para vocês a seguinte informação. Quando vocês irão fazer um pagamento para determinada instituição financeira através de boleto, ao gerar o código de barras, você vai lá inserir o código de barras, ou digitar o código de barras, ou fazer a leitura pelo código de barras, ou pelo PIX, pelo QR Code, certifique-se o nome que aparece no boleto com o que aparece na tela, que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Vocês podem ver aqui, por exemplo, o nome do boleto, está lá Santander, e pode ser que apareça, ao invés de Santander, aparece, por exemplo, o PagSeguro. Então, quando vocês perceberem esse tipo de fraude, é golpe, porque você não vai pagar pelo Banco Santander e aparecer PagSeguro. Então, nós temos sim a responsabilidade como consumidor de, na hora de pagar, certificar que isso que eu estou fazendo está correto. É obrigação nossa. A cautela, o cuidado com as nossas finanças é de interesse nosso. Então, tudo bem que esse cliente ganhou R$1.953, no entanto, o estresse que teve para chegar até isso, advogado, contratar, ficar perdendo seu tempo para poder ganhar R$1.953, não é muita coisa. Tudo bem que ele teve o êxito no ganho da sentença, mas ele poderia ter perdido. Então, para vocês não passarem por isso, vocês viram que a indenização não é grande, não vale a pena perder tempo com isso. Porque se fossem vocês, na hora de pagar, eu olho o nome da instituição financeira, o nome que apareceu, ser pessoal física, jurídica, se o valor bate, como está no boleto. Olhando direitinho, na hora de pagar, apareceu lá para você o extrato. Tudo certinho, os nomes batem, como está no boleto, ok, a sua parte você fez. Então, fica aí a dica para vocês, para evitar cair nesses golpes do boleto falso que vem acontecendo com frequência no Brasil. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria, do nosso canal Cartões de Crédito, Outra Renda. Vamos para os abraços, então. Joselito Júnior, um abraço. Renato Sardinha Lopes, um grande abraço. Matheus Henrique, um grande abraço. Gustavo Silva, um grande abraço. Jonas Doriguinho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.